Moda Fitness é aqui na Show & Mix. Olha que lindo, conjuntinho, apenas R$ 24,90 cada peça. Essa blusinha básica pra academia, R$ 24,90. Quero dar destaque pra essa calça, grande aderência, deixa o corpo respirar com fita de silicone pra não ficar escorregando enquanto você faz atividade física. Gosta de macacão? Olha que lindo esse, tem várias opções, várias cores pra você. Tá procurando um tênis pra malhar? As melhores marcas estão aqui. ASIC, Mizuno, Adidas, Olímpicos, a partir de R$ 99,00. E aqui na Show & Mix você encontra bolsas também, olha que linda essa. BetBoop, R$ 49,00, bom preço, né? E tem várias outras marcas. Tem aqui, ó, BetBoop, Barbie, Palas, tudo em seis meses, sem juros pra você. Na primeira compra tem 10% de desconto no crediário. Facilidade, crediário próprio, cartão e cheque. Com a Jesuíno de Arruda, R$ 1,968. O que você tá esperando pra vir pra cá? É promoção dia dos pais, hein? Sapa, tênis e tênis masculinos a partir de R$ 69,90. Corre pra cá, Show & Mix, o melhor da moda fitness pra você.